Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sander Orquídeas e Jardim. E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, já deu para sentir que hoje eu vou mostrar a floração de um dendóbrio muito famoso e muito queridinho no mundo da orquidofilia, não é verdade? Muitas pessoas que cultivam amam esse dendóbrio, gente. Olha, estou para dizer que entre todos os dendóbrios, esse é o meu favorito. Até porque a cor dele é a minha cor favorita. Isso mesmo, gente. Acho que muita gente que já me conhece, que já está comigo há bastante tempo no canal, vai saber qual é a cor dele, não é verdade? Mas antes, para você que está chegando no canal pela primeira vez, fique aqui, acompanhe o vídeo do começo ao final, porque eu vou mostrar as etapas desta floração incrível e você não pode perder um segundo sequer desse vídeo, tá? Então permaneça comigo. E para você que é a primeira vez que está assistindo, gente, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para todas as vezes que eu postar vídeo novo, chegar aí notificações para vocês, tá? Gente, então, esse dendóbrio é maravilhoso. Eu vou mostrar as fases, o desenvolvimento desses cachos, dessas hastes lindas. Olha só que espetáculo, gente. É um espetáculo à parte. E vocês, meus inscritos, vão acompanhar aqui, gente. Isso mesmo. Eu fico impressionado com esse dendóbrio, todas as floradas que ele me deu. Não tem como não ficar de boca aberta, gente. É isso mesmo. Ele é muito lindo. Muita gente vai falar, tá? Entre dois dendóbrios. O Tirsim Floro ou Densim Floro. Isso mesmo. O que vocês acham que é? Bom, eu já dei uma dica aí no começo do vídeo, né? A cor da flor dele é uma das cores favoritas daqui de mim. Isso mesmo. Então, já adivinhou? Olha isso, gente. Que espetáculo. Ele dá esses cachos lindos, maravilhosos, pendentes. E eles crescem, fica grande, maravilhoso. Não, vocês vão ver nesse vídeo, gente. Ele tá um pouco sujo, porque a gente rega e naturalmente, aqui no meu bairro, é um bairro novo. Então, tem dezenas e centenas de construção. E ele é o quê? O dendóbrio Densim Floro. Isso mesmo. Esse maravilhoso, gente. Olha que espetáculo. Ele é da cor preferida minha, que é a cor amarela. Isso mesmo. O amarelo, gente, é a minha cor preferida. Então, pra você que tá chegando, vai saber já que a cor preferida, predileta minha, é o amarelo. E olha isso, gente. Ele tem um perfume bem suave, bem fraquinho mesmo, tá, gente? Então, ou seja, não é aquele dendóbrio tão perfumado. Mas ele tem um perfume bem suave, bem gostoso. E olha só, tô gravando à noite, isso mesmo. Gravei esse vídeo à noite. As folhas estão sujas, porque ele está em natura, gente. Ele está debaixo da minha árvore, do meu pau-brasil. E aqui, ó, vai que vai, tá? O que você usa pra... Qual é o segredo? E o que você usa, Sander, pra adubar o seu dendóbrio e pra florescer desse jeito? Gente, calma. Você só viu um cacho. Nele tem quatro cachos. Imagine quando esses quatro cachos abri. E calma, você vai acompanhar aqui. Isso mesmo, você vai acompanhar aqui no canal. Você acha que eu vou deixar vocês sem ver essa belezura aqui? Não, vocês vão assistir junto comigo. Olha isso aqui, gente. Agora eu tô gravando de dia pra vocês. Eu gosto sempre de apresentar uma planta nova, uma orquídea nova, do começo da floração até o final da floração. Pra vocês acompanhar as etapas, tá? E vocês verem como que elas vêm. Gente, olha só. É incrível. Eu tenho um segredinho, sim. Um adubo que eu uso aqui nas minhas orquídeas, mas que eu vou falar mais pra frente em novos vídeos. Rega. Como é a minha rega? Gente, substrato é o que eu uso pras orquídeas. Escasca de pinos, carvão, tá? É isso. Um pouco de esfagno. E claro, a rega nesses dias de calor, gente, que ninguém tá aguentando, eu rego ele quase todos os dias. Um dia sim, um dia não, tá? Então é isso. Quando tá um friozinho, um tempo de chuva, ele já pega chuva natural, porque está debaixo da minha árvore, tá? Interessante ele pegar um pouco mais de claridade, pessoal. Esse tipo de dendobra precisa de um pouquinho mais de claridade, se não aquele solzinho da manhã bem gostoso, tá? Pode pegar diretamente nele. E olha que espetáculo de floração. E essa floração, eu quero desejar essa floração pra você que já está comigo aqui no canal, que já é inscrito. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo carinho, pelo apoio de vocês. Gente, eu recebo muitas mensagens, muitas mesmo, falando, gente, que plantas lindas. Você mostra do começo ao fim. Você mostra desde o pequeno surgimento de um botão até a abertura. Eu gosto de mostrar, pessoal. Por quê? Pra vocês verem o desenvolvimento, pra vocês verem essas beldades, assim como eu estou vendo aqui. Isso mesmo. Às vezes uns já até passaram a floração, mas eu coloco pra vocês, tá? Pra vocês acompanharem. Gente, é um espetáculo, gente. O labelo dele, a coloração é maravilhosa. Isso mesmo. Tá gostando desse vídeo? Ah, eu sei que sim. Eu sei que vocês estão amando. Então não deixe, não deixe de deixar aquele joinha, gente. Não esqueça. Não vamos deixar pra depois. Tá gostando? Viu essa floração maravilhosa, espetacular? Vou deixar pro joinha pra depois? Não. Já vamos aqui, ó, sentar o dedinho aí, tá? No joinha, pra ajudar bastante o canal. Gostou desse tipo de conteúdo? Tá gostando dessa floração? Olha isso, gente. Que incrível. Maior que a minha mão, cacho. Então, compartilha com aquele familiar que gosta de planta, que gosta de orquídea. Pra sua amiga, pra sua esposa, pro seu esposo. Quem quiser, tá? Compartilha. Isso ajuda bastante o canal, tá? Seja bem-vindo mais uma vez. Você que tá assistindo o vídeo pela primeira vez. Tá gostando. Eu sei que vai estar gostando, gente. Porque não tem como não gostar disso aqui, gente. Claro que é lindo. É maravilhoso. Então vamos. Olha, vamos fazer desse canal assim, ó, gigante. Vamos chegar a 2 mil inscritos? Vocês me ajudam? Então vamos lá. Vamos chegar aos 2 mil inscritos nesse canal, tá bom? Então eu tô esperando vocês lá pra me ajudar aí, ó, firme e forte. Então é isso. Quis vim mostrar pra vocês essa maravilha. Isso daí não tinha como eu deixar passar barato. E olha, tá vindo outro dendobro aí, gente. Que vocês vão ficar de queixo caído. Um dendobro maravilhoso. Tá vindo aí. Ai, eu vou ter que dar um pequeno spoiler. A cor é a minha favorita. Então, fique aí, ó. Então vai ter que acompanhar o canal pra assistir qual será o próximo dendobro que vai florescer aqui comigo. Aqui no jardim, aqui junto com as minhas orquídeas, não é verdade? Então vocês vão ter que acompanhar, infelizmente, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Gratidão. E olha, quero ver aqui nos comentários o que vocês vão colocar deste dendobro. Porque, gente... Ah, antes de encerrar, eu vou deixar a foto aqui do Tears em Floro pra vocês verem que os dois têm pouca diferença, tá? Então é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.